Saudações pessoal, olha o que o cara está aprontando aqui na praia É galera, a galera avisou pra ele, o pessoal avisou pra ele que não ia dar galera Ele já, na hora que ele trouxe esse jeito que está aparecendo na imagem aí, ele já ficou A galera avisou pra ele me assupir aqui, cara Olha aí ó, agora a C300 Vamos cortar aqui pra o cara não ficar bravo com nós galera, valeu